Há uma briga nas igrejas por falta de união Satanás está fazendo uma grande confusão E quem não tem fé em Cristo vai se deixando levar Mas saiba que nome de igreja lá no céu não vai entrar Eu não vou na metodista, não vou na universal Na assembleia eu não entro, na batista eu passo mal Isso é ignorância, Jesus é a nossa luz No céu só entra lavado pelo sangue de Jesus Quando o crente segue a Cristo e não olha para trás Esse crente é poderoso e está vencendo Satanás Se batista ou metodista isso não salva ninguém O que salva é ter certeza no Deus que na igreja tem Metodista, assembleia, avivamento da fé Silenciosa ou barulhenta, Jesus dono dela é Não fique olhando o nome, Jesus vem, tu vais ficar Deixe o nome de lado e vamos evangelizar Se é presbiteriana ou a bênção mundial Não importa se o rótulo é congregacional O que é mais importante trabalhar para o Senhor Continue trabalhando na batista do amor Muitos crentes julgam o nome se fazendo de santão Mas tem língua muito grande e só vivem confusão Deixe de julgar os outros, procure se consertar Tua língua está comprida, o anjo já vai cortar Assembleia é barulhenta, eu não sei por que gritar Metodista ou esleana, canta alto pra rachar Eu pertenço à cruzada, nela sei Jesus está Tenho ira, não gosto do evangelho quadrangular Eu termino esta história, aconselhando a você Jesus quer a igreja unida, faça sim para vencer Se viesse pelo nome, nossa grande salvação Então teria de ser escrito casa de oração E pelo sangue de Jesus No céu só entra lavado pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Esse salmo é o salmo 91 Salmo que abençoa muitas vidas em todo o mundo Eu quero dedicar ao nosso Deus, único Senhor vivo Por esta grande obra Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor, Ele é meu Deus O meu refúgio é minha fortaleza e nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas Estarás seguro a sua verdade É escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assone ao meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ódio ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra Pisarás o leão e a raspa E calcarás aos pés O vidro do leão e a serpente Pois que tão encarecidamente Minha mão também o livrarei Coloei no alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrado-ei e o glorificarei Dar-lhe-ei a abundância de dias E lhe mostrarei a minha salvação Glória ao poder Glória ao poder Glória ao rei Rei Jesus Glória ao rei Glória ao rei Eu vou sair na rua Vou sair na rua Porquê a luta continua Seja com Solou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o luva Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és farão valoroso Gideão não entendeu Mas o anjo esclareceu Esta mensagem no céu Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do Cordeiro Reveste-se Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Quando Jesus voltar Que alegria ser Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Ao entrar lá no céu Eu vou dizer aleluia Quando Jesus voltar Que alegria será Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Derrilhando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugia Pois se louvas a Deus com franguesa Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Onde existe a humildade Deus tem liberdade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome aos louvores Louve o nome do Senhor Cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encântico que ele te ensinou Pegue um instrumento seu E louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir Por dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória Lindo os salvos de vitórias Lindo os salvos de vitórias Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz No Calvário Os pecados carregou Que de culpa nos livrou E de culpa nos livrou Com o sangue que emanou No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmezim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus 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 Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmezim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro Divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmezim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, magnitude Ideally no Calvário. Sabe o que você precisa, não fique triste Se algo machucou você, neste caminho Existem flores, mas também existem espinhos Mas o Senhor jamais abandonou você Ele sabe, Ele sabe e cura as feridas Ele sabe o seu viver, Ele conhece você Sabe o que você precisa E pra que chorar? E pra que sofrer? Se Jesus te prova, é porque ama você É o Deus de Isaac, Deus de Abraão Ressuscita os mortos e contigo vai falar E pra que perder? Se Ele é vencedor Enxugue o rosto amigo, Deus é contigo Seja um vencedor Ele sabe, Ele sabe E cura as feridas Ele sabe o seu viver, Ele conhece você Sabe o que você precisa E pra que chorar? E pra que sofrer? Se Jesus te prova, é porque ama você É o Deus de Isaac, Deus de Abraão Ressuscita os mortos e contigo vai falar E pra que perder? Se Ele é vencedor Enxugue o rosto amigo, Deus é contigo Seja um vencedor Seja um vencedor Seja um vencedor Sou um vaso, sou de barro E o oleiro me fez assim Sou de barro, não de ouro Mas tenho um tesouro dentro de mim Os momentos de angústia Ou no fogo da provação Mas o vaso não reclama E o oleiro o toma nas mãos Eu sou um vaso nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Eu sou um vaso nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Ouça-me Ouça-me Quando saio da fornalha Pelo oleiro Pelo oleiro Sou aprovado Pois passando Pelo fogo Estou pronto Pra ser usado Estou quase Estou quase Desistindo Me sentindo Com o vaso quebrado Volto Volto a casa Volto a casa Do oleiro Então saio De lá Cinco Renovado Eu sou um vaso Nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Eu sou o vaso, nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Usa-me, usa-me Eu sou o vaso, nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Eu sou o vaso, nas mãos do oleiro Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus Usa-me, usa-me Ele é os olhos do cego, é a fala do mundo É as pernas do coxo, é a canção do surdo Na fome do pobre, ele é o pão Do carente necessitado, ele é a saída No frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, leva, perdoa, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações E virá em um trono de glória Eu conheci o real amor Quando a voz falou em meu coração Eu que era perdido, miserável, pecador Essa voz era Jesus, o meu Senhor Um dia eu conheci o real amor E esse mundo para mim se acabou Toda alegria hoje tenho em meu viver Então ouça agora o que eu vou lhe dizer Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e vem para o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Verais que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como hoje eu sou Desde que conheço esse amor Minha vida é louvar ao meu Senhor Preso eu vivia, mas livre agora estou Porque um dia Jesus Cristo me salvou Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verás que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verás que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor A sua vida terá outro valor Já posso ver o Espírito Santo movendo aqui Línguas repartidas entre os irmãos eu posso ouvir Sei que aqui hoje o Senhor vai te responder Dá glória bem alto, pois nesta hora Ele vai te encher Te encher de alegria, te encher de paz, te encher de amor Receba agora a sua vitória da dor do Senhor Ele está aqui, basta nele você confiar Entregue-se a Ele, Ele em sua vida tudo fará Em que receber o Espírito Santo comece a clamar No mesmo instante, fogo do céu o Senhor vai mandar Glória a onda de fogo que está sobre você Dá glória bem alto, pois nesta hora Ele vai te encher Te encher de alegria, te encher de paz, te encher de amor Receba agora a sua vitória da dor do Senhor Ele está aqui, basta nele você confiar Entregue-se a Ele, Ele em sua vida tudo fará Ele está aqui, basta nele você confiar Entregue-se a Ele, Ele em sua vida tudo fará Entregue-se a Ele, Ele em sua vida tudo fará Entregue-se a Ele, Ele em sua vida tudo fará Um certo dia, Abraão preparou Água e comida para dois se alimentar E ao romper da alva triste despedir Seu filho Ismael e a Selva H E os dois saíram sem saber aonde ir Era volando sem nenhuma direção E no deserto ela pôde perceber Que já não tinha mais nem água e nem fã Então H tentou o menino e dele se ausentou E em alta voz ela lhe chorou Ao ver o seu filho à beira da morte Se lá do céu o choro do menino o Senhor escutou E na mesma hora o anjo enviou Para o socorrer e mudar sua sorte Como foi com H Deus vai te ajudar Te dá água e comida Se no deserto você se encontrar Como fez de Ismael Uma grande nação Deus fará de você Um valente, forte, campeão E se você se encontra sozinho em meio a um deserto Saiba que Jesus sempre está por perto Pra te socorrer e cuidar de você Se acaso vou Falta de comida Ele é o pão da vida Se tiver consente Ele é água viva Mão do céu e terra Só pra o teu favor Como foi com H Deus vai te ajudar Te dá água e comida Se no deserto você se encontrar Se no deserto você se encontrar Como fez de Ismael Uma grande nação Deus fará de você Um valente, forte, campeão Como foi com H Deus vai te ajudar Te dá água e comida Se no deserto você se encontrar Se no deserto você se encontrar Como fez de Ismael Uma grande nação Deus fará de você Um valente, forte, campeão Um valente, forte, campeão O valente, forte, campeão Um valente, forte, campeão Oh, por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo caminho abrir Quando fossa do ex Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Como os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E na tripulação Ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo da nau Como os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Podes tu recordar Maravilhas sem par No deserto ao povo fartou E o mesmo poder ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o cabo da nau Toma os rimos na mão Toma os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Quando pedes mais fé em Jesus Ele ouve, ó crer Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego terá O teu ego dirá Sobre as ondas Sobre as ondas Poderás andar Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Segur será Pois com ele seguro será Pois com ele seguro será Pois com ele seguro será Neste mundo eu já sofri bastante Quero minha vida mudar Faça-me de novo Eu quero teu renovo Eu quero ao teu lado sempre estar O choro dura uma noite Mas a alegria vem no amanhecer Quebra minha vida Faça-me de novo Meu coração entrego a ti, Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Pois só tu és o Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Pois só tu és o Senhor Tudo aqui está Tão difícil Não dá pra viver sem o teu amor Clamo a ti agora Vem, não demora Vem, não demora Atende a minha oração, Senhor Dá-me mais uma chance Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Mostra-me Tua graça Mostra-me Tua graça Pois só tu és o Senhor Pois só tu és o Senhor Pois só tu és o Senhor Semerador Ou, num, de novo哪 Ou, num, de novo na Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Sei que estás aqui a me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus Vem, quero mais de ti Quero mais de ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso O que eu preciso sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito, leva pra Deus Espírito, leva pra Deus Espírito, leva pra Deus Espírito Santo de Deus E apodera-te de mim De mim Quero mais de ti Amém Amém Pra viver nesta agonia Pois um dia Eu também vivi assim Eu bati Em várias portas nesta vida Mas nenhuma Elas se abrirão Pra mim Quando tudo Parecia estar perdido No abismo Neste mundo eu me encontrava Já não tinha Nem força, nem esperança E ali Angustiado eu Chorei 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 Me laudentei Lá no charco de louco Por Jesus Por Jesus Lá no meio Lá no meio Lá no meio Lá no meio Candei 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 O teu amor Lá no meio Lá no meio Igreja O fogo vai cair O fogo vai cair E o fogo vai queimar Satanás Satanás será queimado Será envergonhado Hoje é queimado Hoje é queimado Este lugar Onde tem poder de Deus Satanás Lá no meio Não fica não Porque servimos a triste Sabemos que aqui Existe muita unção Lá no meio Meu irmão Quero aqui te dizer Que o homem de Deus Tem que andar na direção Tem que ter a sua vida no altar Para Deus operar Dentro do seu coração O crente não pode andar errado Tem que estar E consertado Na presença do Senhor Quando o crente se encontra Assim o Senhor opera E assim o fogo cai E o fogo vai cair E o fogo vai queimar Satanás será queimado Será envergonhado Hoje é queimado Hoje é queimado Hoje é queimado Onde tem poder de Deus Satanás Porque servimos a Cristo Sabemos que aqui Existe muita unção Hoje é queimado Hoje é queimado Satanás Não fica não Porque servimos a Cristo Sabemos que aqui Existe muita unção Monta Minha Não fica Semana Queimado Queimado A CIDADE NO BRASIL